E o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um homem acusado de tráfico de drogas entre o Brasil e a Bolívia. Mais informações com a repórter Damares Bubans. O preso teve o pedido de eliminar em habeas corpus negado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Ele é acusado de envolvimento com uma organização criminosa e foi detido em flagrante no ano passado em Guajaramirim, no estado de Rondônia, durante uma operação da Polícia Federal que investiga o tráfico de drogas e armas entre o Brasil e Bolívia. A defesa recorreu ao STJ após ter sido negada a revogação da prisão preventiva pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas para a presidente do STJ não houve ilegalidade na decisão, ficando reservada ao TRF a análise do habeas corpus. De acordo com a ministra Laurita Vaz, a prisão do acusado é necessária para garantir a ordem pública.